Ví, primeira vez em São Luís do Maranhão? Não, não é não. Já vim, minha mulher é da primeira vez. Eu já vim ao Maranhão e vim há muitos anos. E a última vez que eu vim, eu vim, curiosamente, com um congresso de infectologia. Olha! Então, foi um congresso muito interessante. E eu quero confessar que eu assisti pouco ao congresso e aproveitei bem São Luís. Ah, que barato! Porque realmente é uma cidade encantadora, um povo muito carinhoso, muito afetivo. Doutor, a sua palestra é sobre o uso de antimicrobianos. O que o povo vai, os presentes vão ouvir hoje do senhor? Na verdade, eu vou falar de dois temas. Primeiro, o uso de antimicrobianos e as dificuldades que nós estamos tendo de enfrentar as bactérias multiresistentes. Eu vou, inclusive, falar de uma experiência, agora como secretário de Estado, de Ciência, Pesquisa e Desenvolvimento, que nós iniciamos no Estado de São Paulo. Justamente, o mapeamento das bactérias multiresistentes e a dificuldade da conquista de novos antimicrobianos. Nós estamos num momento complexo da humanidade, onde as bactérias estão ficando mais aptas, mais espertas, e os recursos de tratamento mais escassos. De outra forma, eu vou falar também das novidades do tratamento do Sars-CoV-2, tanto de antivirais como dos anticorpos monoclonais. É o que vem pela frente. Esse vírus não vai nos abandonar. E ele tem problemas. Problemas de doença aguda, tem problemas de doença que se estende por um tempo indeterminado. Então, eu vou mostrar um pouquinho como é que nós estamos lidando com isso. E essa triple demia, doutor, que a gente viu hoje na mídia no Brasil inteiro, tem uma declaração sua, ela assusta? Ela está assustando? Como é que está isso? Veja, primeiro definir. O que é isso? Isso é a associação de três vírus. O vírus essencial respiratório, o Sars-CoV-2 e o vírus influenza nos seus vários sonotipos. Lá atrás, no começo de 2020, isso já nos tocou. Lembra, uma reunião com o então ministro Mandetta, que nós antecipamos, nós, o Tantan, a entrega da vacina contra a influenza, prevendo que poderia haver associação dessas duas doenças. E ocorreu, principalmente no Amazonas, nós tivemos uma epidemia de influenza e o início de uma epidemia de Sars-CoV-2. E agora, está nos preocupando muito, por conta da evolução do diagnóstico molecular, você consegue identificar esses vírus. E é surpreendente, porque não só os três, mas a associação de pares. Hoje nós estamos vendo a associação do Sars-CoV-2 com outros coronavírus, com os reinvios, com os influenza A, B, para influenza. Então, é uma situação muito preocupante, com demanda imediata para os hospitais de UTIs. Nós estamos com problemas em São Paulo, inclusive com UTIs de crianças. As coisas começaram a se englobinhar. Então, realmente preocupa. Agora, o mais esterecedor é que nós temos, pelo menos em duas das três, como prevenir. Hoje, nós temos vacinas eficientes com influenza e nós temos as vacinas contra o coronavírus. E PASME, que é uma campanha orquestrada contra o uso de vacinas. Você tem doenças preveníveis e não faz uso do principal instrumental, que é a prevenção por vacina. É um momento complicado. O senhor acha que essa nova onda, essa quinta onda de coronavírus, ela se deu porque muita gente não se vacinou? Eu acho que tem duas situações, claro. O primeiro é que nós estamos lidando com novas variantes. Eu falo desde o início da epidemia que nós íamos decorar o alfabeto e os números, B, Q, 1 e aí vai. Segundo, é pelo uso ou não uso ou uso incompleto de vacinas. Nós temos 150 milhões de brasileiros vacinados com duas doses. Mas agora é o momento da terceira e da quarta dose. Mas nós estamos discutindo muito com o Ministério a liberação das vacinas bivalentes. Já tem duas disponíveis, da Moderna e da Pfizer. Preciso entrar em utilização imediata. Doutor Davi, muito obrigado. A gente deseja sucesso na sua palestra. Muito obrigado.